Salve, salve rapaziada do canal Fabio Giga Pro Dando sequência ao nosso quadro Dicas no Desculpe Hoje a dica vai ser treino de braço, bíceps e tríceps Novamente aqui nós estamos na Nautilus com o mestre Henrique Ricão, e aí moçada, tudo bem? Tanto a rapaziada gosta A moçada adora, bíceps aí, deu um bícepsão grande Nada, os caras, sabe? Isso é a galera, cante Então se liga no vídeo de hoje Que vai rolar a dica de bíceps e tríceps Mas se você ainda não está ligado no quadro A gente já fez um treino de panturrilhas Pra deixar sua panturrilha de monstro mesmo Se você ainda não viu, se liga aqui no card Vai lá, dá uma assistida nesse vídeo Ficou bem bacana pra você construir suas panturrilhas monstras Mas hoje vamos aí ver o que o Henrique vai passar pra nós aí De bíceps, vamos começar com bíceps? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos começar com bíceps então Vamos fazer assim, vamos comer aqui, vou dar a dica Vamos pegar 10 quilos 10 quilos 10 quilos Vamos fazer uma concentrada Tá? Basiquinha, né? Acachou? Concentradinha, já diz o nome, né? Concentrada, né? Bem concentradinha Aqui Pode puxar até mais rápido Desce na boa A grande... O pessoal erra muito aqui, ó A hora que ela está na dificuldade O pessoal dá essa jogada Isso não é legal, né? Você está usando o seu ombro E o seu bíceps já parou Tá vendo? Ele já parou Então ele não está trabalhando Então quando ele nega Você faz aqui, ó A negativa Ele fica parado É a mão que ajuda, entendeu? Bacana? Vamos começar assim Vamos fazer Uma série de 10 Em cada, né? Independente se dá 20 ou 30 10 repetições Guardamos Com 12 quilos Mais 10 Com 14 quilos 16 Aí não tem limite Até falhar A hora que chegar na negativa Sabe? Tipo aqui Deu aqui Passamos para a negativa Aí deixa descer Puxou Aí deixei sempre 10 repetições Puxou Agora quando chegar na Você puxa E não dá mais Aí acabou Então não tem Ah, vou fazer 3, 4, 5 séries Não sei Não sei Mas vamos começar com 10 Quanto terminar Terminou Então pode ser 6 séries 8 séries 10 séries 12 séries Não importa O que importa é a fadiga do seu músico Arrebentar tudo quanto é fibra Beleza? Então vamos lá Vamos começar aí Já fica aqui já Já começa a sua impressão já Bacana Bacana essa concentradinha E essa apertada que você dá Por isso que eu falo Para não jogar o ombro Para aqui Deixa ele mais bicudinho Deixa o seu bico Com mais bico Está mais saltado Barcoles Bordeaux Os Bordeaux Bordeaux A CIDADE NO BRASIL 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 É isso ai galera Acabou o treino né Acabou esse primeiro exercício né Maravilha Foram 11 séries De 10 repetições cada movimento Esse foi só aquecimento? Esse foi aquecimento. Anda do céu! Já está bem aquecido. O problema é que você vai estar dirigindo agora. Tem que chamar o Uber. E aí galera, então depois a gente sai... É assim, a parte de bíceps é um treino que você vai fazer e ver se você se adaptou, viu? Se deu aquele pump, viu que gostou, né? Tem muita variação, muita variação. Então essa é uma das variações, tá? É uma das variações. Não é a fórmula mágica, é uma das fórmulas que ajuda a evoluir, né? Então depois de uma concentrada que a gente não tem limite. O limite é só a exaustão. Tudo é exaustão. A gente passa por um banco squat. Uma máquina mais concentradinha, né? Então a gente trabalha aqui uma média de... Também de 12, vamos dizer, a 15 repetições. Então vislumbra mais o bombeamento do bíceps, né? Mais a irrigação. E a gente vai aumentando, né? Vamos sair de 50 quilos e a cada série a gente aumenta 5 quilos. Tá? Isso. Isso que é importante. A contração. A extensão máxima sempre, tá? Vai dar sempre o prolongamento do bíceps, né? Deixar ele bem prolongado. Fortalecer tendões, ligamentos. Deixar tudo forte. O negócio do curtinho é tipo a... As últimas, né? Caramba, não dá mais. Aí você dá aquela encurtadinha, aquela bombeada. Olha, se você sair já desde a primeira com o encurtamento, é excesso de carga. O peso tá errado. É muito peso. Aí você tem a tendência de se machucar. E aí vai aumentando então o peso agora. É, eu vou aumentando. A gente vai aumentando em 5 em 5 e vai no seu limite. Aí vai até zerar o aparelho ou você zerar. Um dos dois vai zerar. Alguém vai zerar aqui. Alguém vai zerar. O aparelho é você. Entendeu? Então a gente vai pela exaustão, exaurir-se. Chegar no limite do seu músculo, tá? Então a gente vai falar, ah, vou fazer 4 séries. E, cara, não é assim. 4 séries é uma coisa que a gente não termina para o iniciante, né? Para não se machucar, não se lesionar. Cargas pequenas, né? Quatro movimentos. Porque o iniciante faz muitos exercícios, né? Muitos grupos musculares. no primeiro dia. Então ele não pode chegar ele no limite e você manda ele para o hospital, né? Então o pessoal mais avançado é isso aí. É treinar forte, chegar tudo no limite. Tudo no limite. Aí sim. Entra uma repetição, outro, um pouquinho de descanso. Ah, sim. Uns 30 segundinhos ou parceiro, né? Parceiro de treino. Um fez, acabou, o outro entra. Um entra, um sai, um entra, um sai, um entra e sai. Que é muito legal. Ter um parceiro de treino é muito bom, muito bom. Principalmente para ajudar nas negativas, né? Está sempre ajudando na negativa, incentivando, colocando carga. Um ajuda o outro. É muito bom isso. Esse exercício da máquina, né? Muitos caracterizam a máquina... Ah, não. Isso é para iniciantes. Não é para iniciantes. Isso é para qualquer tipo de treinamento. É uma variável. Ele é excelente por causa do movimento bem isolado, né? Só o bíceps mesmo, só o bíceps. Caixa bem mesmo. Caixa bem. Só o bíceps que puxa, mais nada. É excelente. Essa máquina aqui eu vou te falar. Excelente. Essa máquina aqui é muito boa. É um movimento retológico necessário. A contração, né? Exatamente. Bora lá, bora lá. É galera, vou ter que pôr um auxiliar aqui de mais peso, hein? Já faltam três tijolinhos aqui para zerar a máquina. Acho que o Diego vai ganhar da máquina hoje, hein? Vamos lá, galera. Vamos lá. Está quase, hein? Está zerando. Vamos lá. Vamos zerar a máquina. Boa. Boa. É isso aí. Grita, xinga, faz o que você quiser, mas essa porra tem que subir. Aê, beleza. Vou montar duas com essa máquina. Falta roubar e perder para a máquina. Nem que for uma, mas eu levanto. Vai ser uma, mas vai levantar. Ê! Estou sentindo que a maquininha vai perder hoje, hein? Caramba. Bora lá. Aê. Boa, boa, boa. E aí? Falta uma. Alta uma. Alta uma. É. Já está estilhaçado. Já estou falando, pelo amor de Deus. Para o último. Vamos lá. A máquina aqui é sensacional, mano. Essas máquinas... É máquina de ferreiro mesmo. Não tem mimimi, não. Ah, você aguenta porrada, né? Você aguenta soltar e bater. É. É isso, meu. Não aguenta. Não aguenta. Ela continua firme. Continua firme. É isso mesmo. A máquina de hoje você bateu, mas... Ela desmonta. Desmonta. Você não vai soltar. Explica para o cara. Fala, amigão. Se você fizer aqui e não bater o peso, eu faço igual. Se não... Sinto muito e vou continuar batendo a porra do peso. Hoje é o que mais tem nas academias. É louco. Proibido bater o peso. É, mano. Os caras não tem noção do que é treino. Tem noção. Bora lá, bora lá. Maquininha versus Diga. Vamos ver, hein? Olha lá, hein? Ah, vamos embora. Está no empate aqui. Ele está indo agora. É a hora da verdade, hein? Vou fazer uma pegada de Falcão aqui. É verdade, hein? Aperta os dedos aí. Aperta a mão. Um pôr o bonezinho para trás. Para trás. Opa! Aperta os dedos aqui. Aperta os dedos, hein? Bora lá! Uuuu! Êêê! Bora lá! Êêê! Bora lá! Êêê! Bora lá! Êêê! Isso! Entrou! Bora lá! Ficou! Sozinho! Estou sozinho! Êêê! Vai lá, vai lá, vai lá! Ative! Vamos finalizar nos dez. Oito! Nove! Vem, 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 vem! Resuma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Vou, 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 vou! Êêêê! Bateu a meta! Venceu a macum! Então galera, aqui nós estamos indo agora por uma rosca direta. Até colocar um pouquinho na W, dar um pouquinho de auxiliar, né? Um pouquinho de braquial, dar um pouquinho até de conforto. Uma boa concentração. E aqui vamos fazer seis séries e seis movimentos. Menos movimentos, mais carga. Então a gente vem diminuindo, por exemplo. Lá você fez uma soma, deu onze séries. Né? Foi no limite. Aqui, por exemplo, a máquina tem oitenta, mas começou com cinquenta quilos e foi aumentando em cinco em cinco. A gente somou, já deu sete séries. Então já está prolongado, né? Então aqui a gente diminui a série e mais enxuto, mais pesado e menos repetição. Porque já o músculo já está acabando, né? A energia já está exaurindo completamente. Então a gente vai para tirar o último caldinho aí, entendeu? A última concentração. Chegar no limite do limite. Então já não é série longa, né? Já é uma série mais determinada, mais concentrada com o máximo de peso que for possível. Boa. É, vamos lá, vamos lá. Bora lá. Vamos lá. Isso aí é limite. Não tem que perceber mais nada, é só subir, 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 subir. Boa! Puxa, 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 puxa Limite, limite, para, para, para Foi, 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 foi Foi, 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 foi Boa Fechou? Fechou É isso aí, mano Você não levantou o braço direito Rapaziada Pega essa dica de treino e faz aí nessa academia Que eu vou falar pra você, mano Mano, não rola o tamanho da braceta que ficou Se medir, tá mais de 60 agora, certeza Pode pôr na tampa, come tem o braço de mais de 60 centímetros Mano do céu Só aquela primeira série ali já Já moeu já o bíceps Isso é treino de verdade, né? Não, treino de verdade É, não, fazer quatro séries Não é assim não, galera É treinar mesmo Se alimentar, entendeu? Mete lá, só aguinha, mete um carbo Uma glutamina Joga alguma coisa ali junto E vai bebendo para Para socar energia Para ir para frente, entendeu? Porque antigamente lá A gente não tinha tudo isso não A gente achava lá E trazia uns cachos de banana Ia comendo a banana E treinando Sabe? Você falou, é legal Porque no consultório aparece muita gente Que vem de outros profissionais Ou vem de dietas de internet E tudo Ah não, eu tenho fobia de comer carbo Se eu comer carbo eu ingordo Cara, se você não comer você não vai treinar Não tem como, vai engordar como? Cara, eu falo que quem não come não cresce Porque se você realmente treina de verdade Se você treina intensamente você tem que comer Tem que comer Tem que mandar comida para dentro É aquilo, o pessoal tem que entender Que tem períodos No crescer, meu, não se importa muito com a barriguinha Não vai ficar um barrigão Mas ela vai dar uma engrossada Você tem que ter uma sobra de carbo ali Para o treino intenso Pô, não dá para crescer ali bonitinho Sequinho Isso já é uma característica Do que ele que é bem magrinho Que já cresce assim Tem até dificuldade, né? Mas para quem vai ficar grosso O cara não tem jeito não Tem que fazer Aí vai entrar na hora certa, né? Tem aqui o nutricionista Que ele vai adequar na hora certa Na hora de crescer é comer Na hora de secar Aí vai pré-selecionar o que você vai comer É diferente, né? Isso aí, rapaz Só confunde tudo Por isso que eu falo Tem a hora de crescer Tem a hora de secar Não dá para chegar Ah, eu quero crescer Mas eu quero crescer seco Aí vocês me ferram Aí fica difícil É difícil Tem que ser uma opção, né? Uma opção Você pode crescer seco Só que você não vai crescer O tanto que você gostaria de crescer Isso, exatamente Crescer, mas Pô, mas não é Cara, não tem jeito Tem que ser ali mesmo Entendeu? Abre a lata de leite moço Isso a gente fazia Não precisa, né? Vou falar aqui É o que a gente fazia antes, cara Ia lá no boteco Parava o treino Ia no boteco Uma cara com quatro ovos Mandava bater com casca e tudo Não sei porquê, mano Na época era assim, caralho Suspiro É, é Casca e tudo Cunha lá Uma lata de leite moça Aí bebia Voltava e treinava tudo de novo Não é loucura É isso aí, rapaziada Terminando aqui mais um treinão de bíceps Agora eu vou pro tríceps, tá? Ainda Vou fazer o treino de tríceps Só que esse treino de tríceps Você vai acompanhar só no próximo vídeo, tá? Pra não ficar um vídeo muito longo Então Já vamos sair daqui do bíceps Vamos pro tríceps Mas esse do tríceps No próximo vídeo Então Se você gostou aí Dessa dica Valiosa Aqui da Academia Nautilus Do meu Mestre Henricão Deixa seu like aí Deixa seu comentário aí Pra nós E tamo junto, rapaziada Acompanha aí Que vem muito mais dica aí Outro com pra vocês Mestre Henricão